E aí a nossa tropa o cara ainda tem que começar de novo mano Paulo salve amigo o bílix 21 o bem Pedro sabe João é todos bem-vindo aí minha tropa bora jogar raiz ao fim completo meu nobre aí começa eu vou arrebentar você controle o rosto e começa totalmente vai arrebentar você o tal vez se o gamer bem-vindo cara Deixa eu esquecer de postar uma parada aqui Como é baixa em CR4? Cara, se você pesquisar não é tudo aí, mano Olá, amigo Vincris Model Link Pro Amigo, ainda não está disponível, mano Diz Paulo que vai estar disponível esse port aqui Quando ele bater 600 inscritos, cara No caso, o cara dele está aí na descrição, mano Sobre Eclipse, cara, os mods deu certo Show, rapaz Salve, Igor O teu é do Frank Tutoriais? Frank Tutoriais? Frank Tutoriais? É só eu não colocar o game executável na pasta Que funciona, show Olá, amigo, bem-vindo Que grande amigo, mano Ah, ué, o código Meu Deus, cara Até mais tarde Valeu, Eclipse É nóis Ah, já já o mod está perto A ser lançado Show, meu nome Vai tomar teu cu, controle Caralho, mano Cara, isso aqui no caso Os games Eu estou usando o texto mod, cara O texto mod se abaixa aí pelo Youtube aí mesmo Basta, filho de puta Ô, Igor Já tem data de lançamento, cara? Já tem as datas de lançamento, amigo Pesquisa como para baixar Baixar o texto mod, cara Coloca lá Baixar o texto mod, etc Tá ligado? Vai aparecer certinho Pra você, mano Cara, não é possível, mano Meu controle atualmente zoou, cara Ai, saco do inferno, mano Totalmente, cara Totalmente, cara Cara, e aí eu já não sei Se esse game Você tem que entrar, cara No vídeo e olhar lá A descrição Tem que ver se o download vai estar Somente lá Salve, Victor Bom dia, cara Bem-vindo Eu vou matar Calma que eu estou soprando uma parada aqui, tropa Perdi até o fôlego, cara Isso aqui não dá pra dar reset nesse controle de PC, cara É uma bosta Totalmente É só abrindo ele no meio, cara Pra arrumar É esse problema É só um instrucão É esse problema É só um instrucão É ele quando euberger É só um instrucão eu vou ter que eu vou ter que arrancar esse esse não é lógico cara ae filha da peste meu deus cara tá muito ruim tropa não dá pra jogar mano o que caiu aqui cara ele já abriu foi uma peça da cadeira que quebrou aqui até cheio foi da cadeira que quebrou não pronto já coloquei a conserta que totalmente como acho que tem um dinheiro aqui se não me engano quebrou ae carai totalmente quebrou mano ae 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 ai meu deus do céu se eu falo pra você que eu esqueci de quebrar totalmente aquela ae 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 o leon não vai porque esse controle não vai cara porra mano ae 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 caralho mano ae 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 O que é isso? O que é isso? O cara tinha bugado lá em cima. Aí caraca. Feita. nós é bom não mano não é bom não é péssimo cara nem quero nem falar mano e olha a brava a a olá com a mãe aí me dê dois nomes do ardo e e júnior a placa mãe a md 8 de ram indo 7 a gente o giga de memória no caso eu tinha um zero né a tênis verá quebrou é o olhar quebrou a tênis vela semelhante do recuadro recuadro hd é como amigo nem pode traduzir aí troca deixe traduzir que calma pode ser algo importante para ele né troca o inglês s e 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 o meu amigo sim mano sim 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 amigo e as e as e as e as melhor e aí eric salve cara Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu controle tá todo zoado, cara. Não dá pra jogar, cara. Não dá pra jogar, mano. Totalmente, rapaziada. Eu tenho que abrir ele, cara, e ver. Ai, ai. Totalmente, cara. Tá todo cagado. Tá todo cagado. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado, cara. Tá todo cagado. Tá todo cagado. Tá todo cagado, tá todo cagado. Tá todo cagado, cara. 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 Tá bom. eu acho que quando ele parou chamar sabirosa acho que ele parou e a gente continuar o jornada ele tá ele tá totalmente cara ainda continuando a mesma merda aí cara o cara só me dá um minuto rapaziada vou abrir esse outro aqui aqui agora E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto